E aí, meus queridos, eu sou o Pati, que sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio de Mortal Kombat. Você não viu o segundo e o primeiro, o link da playlist tá no topo da descrição, é só clicar que você assiste todos. Não esquece de deixar o seu like se você tá curtindo a série, se inscrever no canal pra muito mais conteúdo, também deixar um comentário bem fofinho, não é morou? A gente vai voltar exatamente de onde paramos no último episódio, então se você não assistiu, é bom que você assista antes, não você vai se perder, tá bom? Então é isso, vamos pro gameplay, tamo junto, um beijo e tchau! Bom, vambora, vamos voltar pra campanha aqui, continuar com o K, vocês viram esse detalhe? É, esse jogo é maravilhoso. Então eu vou continuar a história, eu vou despausar aqui e já vai continuar a cutscene rolando, certo? E a gente já vai entrando pras tretinhas em breve aí. Ok, ok, doki. Então vambora, vamos zerar essa campanha, deixa eu zerar a campanha, Otávio. Deixa eu, porra, quero zerar a campanha, irmão. Vambora, 3, 2, 1, valeu! Eu obedeço a minha mãe. Olha, ainda bem que ela me desce, não me dá. Você foi gerada por Kronika. Como meu irmão Shinnok. Da sombra para a minha luz. A natureza requer equilíbrio. Equilíbrio é perfeição. Você se desviou do seu papel e tornou o equilíbrio impossível. Por isso não há lugar pra você na nova era. Você vai fracassar. Kotao Kahn foi capturado, Raiden. O poder conjunto da Exoterra e do submundo irão deter suas forças. Enquanto minha mãe termina o trabalho dela. Não subestime os guerreiros do plano terreno. Entendo porque você se afeiçoou a esses mortais. Tinham almas boas. Beleza! Nice treino. Cara, esses braços são um avanço. Vou dar o troco na próxima vez que vir o Ehrmack. Ah, eu já dei o troco nele. Acho que meu futuro eu deve estar arrebentando com essas belezinhas. A Kessy contou que seu futuro eu virou corrompido por um tempo? Pareceu terrível. Não me vejo como o marionete do Shinnok. Mas ela disse que eu voltei a mim. A experiência assombrou meu pai. Mas aí ele... Você conheceu mãe. Ela te trouxe de volta à vida. O amor de uma boa mulher? Gosto de ouvir isso. Gente! Mano, você não pode contar para as pessoas do passado o que vai acontecer nos futuros. Sério, essa galera... Imagina nada de viagem no tempo. E aí, Paulão? Vamos dar um salve para o Henrique aí, marido da Mi. Obrigado, Julião, Vitor Hugo, Luciano Gomes e Raíssa Pascoini. Compartilhar a live aí. Muito obrigado, gente. Então, eu me caso com a Princesa Tenente aqui? Meu negócio sempre foi às loiras. Desde aquela Suzy... Donardo! Época de escola. Acredite em mim. Você não perdeu muito. Aquela mulher ali... igual a ela não tem. Ah, eu tenho olhos, parceiro. Como seu jovem, eu prometo cair naquelas carnes na primeira oportunidade. É isso que acontece, gente. O quê? É nosso destino. Partiu! Como é que eu fiquei com um cara desse? Que é o seu pai. Não acredito que eu acabei de falar isso. Olha, o meu pai não é o Johnny que você conhece. Ele cresceu. Mano, tudo errado. Acho que você o influenciou. Salve Alan, valeu pelas estrelas, mano. Eu admirava os dois quando era pequena. Meu pai, que era o seu avô, era meu herói. Mano, tá tudo errado, velho. Verificação biométrica necessária. ID verificada. General Sonia Blade. General Blade? Meu pai teria orgulho. Gente, ela não tá vendo nada. Ela colou a cara na tela. Eu sou um astro. Isso é uma operação militar. Não um set de cinema. Sou só o melhor lutador aqui. Mas a sua filha me colocou pra sentar com as crianças. Sua filha é uma comandante. Um pouco de humildade e ela teria mais respeito. Papai sempre dizia, quem tem fome, come. Quem é humilde, serve. Papai era um babaca. Hollywood deixou a gente mais babacas ainda. Ele tem outro óculos, tá? Vamos bohar, né? Tal, não, pera. Tal, tal, tal. Nossa, que difícil, velho. Tal, ok. Deixa eu aprender os golpes, os combos agora. Tã, 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 tã. Esse é legal, parece. Ai. Vai. E a mulher aqui. Tá lá, garoto. Isso não dá no jogar. Tá normal ainda, Gustavo. Não dá pra mudar no meio da história. Eu pausei só. A gente tá continuando. Mas é bom que a gente vai aprender a jogar, entendeu? Tomei o famoso socão no saco. Deixa eu ver mais alguns ataquezinhos. Boa. Esse jogging devia pagar um extra. O velho acabou de te dar uma suada. As entradas estão legais mesmo. A outra estudando o futuro dela. E ninguém liga, porque eles estão, tipo, destruindo o passado, tá ligado? Salve, Agor. Tem que comprar o ingresso quando lança, sim. E é bem difícil conseguir, viu, mano? Hoje em dia tem. Antigamente não tinha, mas já vai fazer uns 3 anos, eu acho que tem. Rafael, essa hora é quando você tá no... Só na capa da... Como é que fala? Na capa do gato? Na capa do rato? Você tá com pouquinha vida ali, aí eles dão esse ataque, você pode usar uma vez pro combate. Você me abandonou. Como é? Na minha missão final. Ah, pronto. Como você... Ah, pronto. Não, não vou cair nessa. Agora não. Com você, não. Que droga, Cassie. Você me deixou? Pra salvar a equipe. Essa foi minha ordem. Quem foi que te deu essa ordem? Você. Foi você. Lê o relatório completo, tenente. Sabe o que é dizer o relatório vermelho, né? Só faz o que eu faço. Beleza, só faz o que eu faço. Ah, mas como você errou ela, velho. O que você tá apanhando com esse cara? Meu Deus do céu. Tem Alexandre, mas não é mais com os dois de trás e você não escolhe mais. É quando você encaixa um golpe perfeito. Quando você encaixa um golpe perfeito, entra no raio-x, mano. Na capa do Batman. É isso mesmo, Rodrigo. Valeu. Eu quero ver, sangue, morte, briguita. Eu quero ver, sangue, morte, briguita. Ai, ai. Ah. Ah. Ah, ele vai matar a gente assim. Isso é legal. O fato de a gente fuder o cara no passado e pegar o pessoal do futuro é da hora. Gente, mas ninguém aceita tiro nenhum. Vocês perceberam? Que jeito engraçado de dar alô, meu chapa. Eu estava dando adeus. Dando adeus. Por que um sexo honesto como o Aaron Black está se misturando com um dragão negro? Seu velho eu trabalha pro Kotal Kahn. Capa da gaita também é bom. Ou coisa assim. Quando escolho o lado, é ele que vence. Toda vez. Fight. Nossa, moleque, belo golpe final, hein? Já foi logo com os dois socão na cabeça. Nossa, moleque, furadeira na testa é muito cruel. Você tá maluco? Furadeira na testa é a mais, mano. Tá louco. Salve, Rafael. Eu que te amo, meu querido. Muito obrigado por ser estrela. Não tenho raio-x. Não, raio-x tem que encaixar, Kawan. Não sei exatamente qual é a vibe, mas normalmente encaixa no gancho. Quando o cara dá um soco em cima e você... Eita porra. Respira docinho. Levaram ela. Sônia. Eu pego ela. Dá pra gente descobrir aonde foram? Pista B. Chá comigo. Chá comigo. Tia with me. Bico do corvo também. Também é boa. Caralho, pra quem jogou os dos mortais é muito legal mesmo, né mano? Fico conhecendo o pessoal que é muito fã mesmo da série e tal. Tá jogando o jogo número 11. Muito maneiro. Muito caralho. Vou ficar ligeiro, Tiagão. O louco! Caralho, se liga os drifts de tanque de guerra, meu parceiro! Toda hora a galera foge, irmão. É incrível isso. Ih, caralho! Ih, caralho! Caraca, moleque! Aí foi top, hein? Jogou C4 no veículo que ele tava e explodiu o avião, mano. Fazer isso no GTA é impossível. Quando você era mais jovem e forte, sou superior a ele. E a você também. Você esqueceu de quando eu derrotei o Shinnok mano a mano? Ah, espera! Você tava morto quando aconteceu. Nossa! Toma essa ofensa aí, mano. Fight! Deixa eu dar uma olhada nos fombos, vai. Tem bom olhar. Ah, moleque! Alô, voltou. Manos, desculpa pelo áudio. Eu não sei o que acontece. Já tá acontecendo isso faz um tempo. Eu coloquei o filtro de ruído, né? Pra não ter o ruído, não ter interferência. Só que tipo de tempos em tempos ele faz isso, tá ligado? Eu tô pensando em mudar o setup pro áudio não parar pra vocês, tá ligado? Se ele for parar, ele para na minha orelha aqui. Então eu acho que vou ter que mudar a mesa de computador. Nessa semana eu faço isso. É, até perdi a concentração aqui, ó. Nossa, cara no cacto! Ha, ha, ha! Ah, isso foi legal. Volta pros anos 90. Quem é o próximo? Não, é culpa minha mesmo. É alguma coisa no meu filtro de áudio. Minas, Hollywood. Psss, atirou. Tá no médio, Ricardo. É que eu jogo tão bem que faz parecer que tá no fácil. Ah, mas vai ficar pior. A Sony e sua garotinha, elas vão morrer. Bem diante dos seus olhos. Fight! Caraca, moleque. Porrada franca aqui, mano. Tomei. Hum, acho que eu morri, hein? Acho que eu perdi. Perdi esse round. Se eu voltar, eu vou voltar no Fatal Blow também. Peguei. Vamos ver se você vai morrer então. Vamos ver quem vai resistir ao Fatal Blow. Ah, boa. Faltava um golpinho. Haha. Olha a minha vida, garoto. Vambora, canão. Respeita, pai. Caralho, toda hora eu vou esse ataquezinho, mano. Caraca. Caraca, mano. Foda. Foi hard mesmo, mas foi uma boa briga. Foi uma boa briga. Foi uma boa briga. Fala na cara, filho. Fala. Ai, cacete. Vão fugir de novo. Pra valer, eles vão fugir de novo. Nossa, esse cano velho tá muito da hora. Mano, por que que ninguém botou a arma no cano? Do passado também. E a base? Não é mais problema. Beleza. Gustavo César, valeu pelas 25 esteiras, irmão. Era só atirar no cano do passado, no cano jovem, filho. Aí tá mortaço. Os caras são burros, né? Não dá para isso. Ué, sério, tudo isso pra isso? Ah, mandou bem o localizador. Sabe o que do Apex, meus queridos? Não tem squad e o jogo está igual, não tem novidade, não dá vontade de jogar, porra. Hoje teve gameplay de Apex, mas não é uma jovem nerd, depois eu assisti também, eu tive que ser divertido, foi um desastre, mas não tem squad, o jogo é sempre a mesma coisa. É, não tem o que fazer, mano. Eu estou esperando fazer alguma coisa, vontade de jogar eu tenho, mas... O Liu Kang, ele está... Ah, não sei onde ele está, mas agora o pessoal vai se encontrar, o Scorpion está aí. O Scorpion está lá no Sekiro já, é outro jogo. Eu te chamo de milagre. É, Raiden. Valeu. Grão, mestre Hasashi, peço humildemente a hospitalidade dos Shirai Ryu. Meu templo do céu está sob ameaça, não há lugar seguro para nos reunirmos. Lord Raiden, bem-vindo ao Jardins Ardentes. Salve aí para Trombudo, Santa Catarina do Gustavo Sanzão pelas 25 estrelas e valeu Vítor Matheus pelas 10. Com eles. Não é a sede de vingança que motiva a crônica. Ela reinicia a história para equilibrar a luz e as trevas nos reinos. O que faremos, Lord Raiden? Reunam as forças do plano terreno. Mas de nada adiantará se os exércitos de Kotal Kahn não se unirem a nós. Cetrion me informou que Shao Kahn capturou Kotal Kahn. Precisamos fazer de tudo para libertá-lo. Kongu Lau e eu vamos. Iremos nos encontrar com a princesa Kitana. Obrigado aos dois. Que os deuses ancestrais protejam. E vocês voltem vitoriosos. Você é eloquente, princesa Kitana. Mas não vai me persuadir. Rainha Shiva. Seu povo foi agora mais feliz com Kotal Kahn do que com Shao Kahn. De certa forma. Mas não sabemos qual Kahn irá prevalecer nesse conflito. Escolher um lado agora. Não nos trará vantagens. Aqui emprontou do Liu Kang. Liu Kang. Por que está aqui? Kotal Kahn foi capturado pelos Tarkatanhos. Igor, não sei. Não sei o preço. Ou ele será executado. Meu povo não irá se mobilizar por um Kahn aprisionado. Temos o apoio do plano terreno, Vossa Alteza. Como o seu, posso garantir a vitória. Não temos como vencer sem os Tarkatanhos. Se eles forem para o lado do Kotal Kahn. O melhor que fazemos é mesmo nos unirmos a ele. Eu voltarei, Rainha Shiva. Com os Tarkatanhos ao meu lado. Juntos marcharemos contra Shao Kahn. Os Tarkatanhos ao meu lado. O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Monster BoredENTE? Preciso das lives, zé. É nóis. Beleza, o cara destrói todo mundo na porrada, mas vai estar preso por uma gravinha de madeira, mas num hit dele destruiu isso aí. Dessa vez do Fortnite mais um分. Vem com Пets Pit alphabet Ah, ajudou a galera e foi presa? Que burra! O que tanto te intriga sobre o sangue da JT Scarlett? O sangue Edeniano é o mais doce, Alteça Imperial. E também é um produto raro. Desde o Super Nintendo, Juliane. Porra, clássico, clássico! Nath, obrigado por compartilhar, coração. Prazer ter você aqui na live. Tá na facul já, ainda não? Tentamos, Alessandra. Agarra da baraca, filho. Agarra da baraca, filho. Eles estão correndo aqui. Quase pronto. Teremos um banquete. Princesa Kitana. Nosso presente para Shao Kahn. Nós queremos lutar com ele contra o Kotal. Todos esses anos, a nobre e poderosa filha do Kahn. Agora rebaixada ao lado de soldados rasos. Finalmente aprendeu que você não é melhor que o resto de nós. Ela é para o Shao Kahn. Exigimos ver baraca. Você não vai ver ninguém. Tava... Nossa... Que disfarce merda do caralho. Peguem eles! Que disfarce merda, mano. Que disfarce merda. Que disfarce merda. Vou jogar de Kitaninha? Kitaninha é maneiro de jogar, hein? É, mano, quem ri, tá de brincadeira. Deixa eu ver os comandos, pera aí. É, aqui, aqui. Caralho, esses ataques dela são mais difíceis. Ah, esse ataque dela é bem legal. Fila da mãe, velho. Nossa, velho, a mina perdeu o nariz agora. Gera do cadáver, bolinha, X, bolinha. Cacete. Boa, garoto, vambora. Tá difícil, tá difícil os combos da Kitana aqui. Não tá entrando, não. Nossa, olha aí. Olha, isso foi fácil, hein. Ah, tá difícil. Ah! Se essa lança da cara não for fatal, acho que vai ser filho, só as arrancadas de cabeça Na metade do caminho, olha aí Você está bem? Temos que achar o Baraka rápido e salvar o Kotal, Baraka não vem conosco O ódio do Kotal pelos Tarkatanius é muito profundo, se eu não o impedisse, Kotal teria matado todos Sim, Kotal deixou uma invasão às suas intenções Bushi Ah, pronto Tem que saber quem começou a treta, rapaz, Zé Biscoito, muito obrigado, vás que a estrela é nóis, valeu Carlos Daniel, pelas 50 também, um salve aí, mano Tá, agora deixa eu me concentrar aqui, porque agora eu me lasquei aqui, porque o Baraka tá judiando, peraí Aqui ó, lança na cara, só passar, senhora O narizinho do Baraka agora amassou ainda mais Ahn, Liquid Star, decepção, tá, 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 então vamos ver esse aqui Ai, ai, ele mordeu minha canela Ahn, esse ataque é legal, hein Filha da mãe Eu vou voltar no Fatal Blow, porque Ahn, ele pediu meu Fatal Blow Ahn, sério que ele bloqueou, velho Caraca, mano Perdi o Fatal Blow, que bacilo Eu tenho que toda hora vir aqui pra lembrar os combos, mano Se não eu esqueço Tá, 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 ok Eu vou jogar um Baraka no Baraka Ahn, ok Nossa, mas aí ó, o raio-x que já perguntaram É quando entra o ataque maneiro, tá ligado Tá lá, garoto Salve, Vitor Mateus, heróis Eu não dei, né, pro Zé Biscoito e pro Carlos Daniel Muito obrigado, gente, é nóis Liu Kang, Kung Lao, parem agora Parem, cessem o combate, agora Fale, você merece uma chance Shao Kahn sempre instigou os povos da Exoterra para se digladiarem E pra quê? Pela honra de morrer nas guerras dele? Temos que lutar uns pelos outros, Baraka Não uns contra os outros Kotul quer nos ver mortos Ele disse isso na minha cara Nos ajude E garanto que terá um lugar na mesa dele O que prefere, Baraka? Ser escravo do Shao Kahn? Ou aliado de confiança do Kotal Kahn? Jamais fizeram essa proposta aos arcadênios Mas foi você quem disse Não ele Me ajude a salvar Kotal Kahn Pediremos juntos Se ele recusar Corta a garganta dele Se ele recusar, Baraka Eu te ajudo Tá lá Teve 10 gols hoje em vídeo, o Zé Nas mãos desse farsante Mas eu voltei E vou salvar vocês Destas loucuras Apenas eu posso reconstruir o império Todos os reinos tremerão perante a mim A exoterra será dos conquistadores E não dos conquistados Só que é maneiro, né? Não dá para falar palavras com M sem lábio Real Maravilha Não dá para falar maravilha assim Valeu, Evandro Souza pelas 100 estrelas, mano É Nui Caraca, moleque O bagulho está nervoso Caraca, Kitana está nervosa demais, velho Sua mal agradecida Nasceu privilegiada E desviça Ei, Gabi Bem renda de volta Eu também voltei Você nunca sofreu com frio ou fome Se já tivesse Daria mais valor a tudo que Chocante deu Aí, lá doce o Evandro Que mandou 100 estrelas aí Muito obrigado, Evandro É nóis, velho Porra, 100 estrelinhas Nice demais Espera aí, eu quero lembrar os ataques Eu nunca lembro É... Esse é legal demais, velho É fácil de entrar Tem com X quadrado também Tem esse aqui, ó Ai, ai Ai, ai Nossa Tomou Nossa, o ataque é muito da hora Mas tá maluco Direito é muito fácil, velho Ai Caraca Ah, ok, entendi Tranquilo demais Tranquilo demais Bom, eu tô jogando normal, Vinicius Parece que eu não faço Porque eu jogo muito Eu jogo fino Nossa O imperador de tudo O maluco fodão E tomou um golpinho de areia na cara O que é um golpinho de arco É um golpinho Nossa! Nossa, a Quintaninha tá nervosa, hein, velho? Ok, esse ataque é legal, qual que é o outro que eu gosto? É aqui, aqui, aqui. Esse aqui é legal também, esse aqui é mais legal, ai, 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 nossa, esse ataque é maneiro de mais também, velho. Nossa, tá mortada, hein Shaul Kahn, na moral? Na moral Shaul Kahn! Ai, ai, agora ele me assurou Toma Ai Valeu gente Caralho o Kitana está nervosíssima no jogo Não estou sentindo nada Me feriu gravemente Eu estou indefeso Não enquanto eu estiver com você Você me aceita assim? Mesmo com o meu coração de pedra? Conheço seu coração Ele pode mudar Sobe o acho Toma todas as estrelas, irmão Prazer ter você aqui na live Acabou o Kodal Khan O trono foi desocupado Obrigado Baraka Shiva Eu não fui justo com os seus povos E mesmo assim vocês me ajudaram Eu jamais esquecerei Não quero saber de caridade Vamos dividir o comando da exoterra Agora só depende dela O que? O trono É tudo seu Você unificou a exoterra Ritana Khan Ela é oficialmente muita areia pro seu caminhão É uma honra De hoje em diante Que todos os nossos povos lutem unidos Caralho, que da hora, velho As notícias da exoterra trazem esperanças Mas a localização da fortaleza ainda é um mistério Ela fica além dos reinos E pra piorar, além do alcance da minha visão Você conhece Caron, Raiden? Caron, é claro Quem é Caron? É o contrário do baratão Tem o baratão e tem o caro Sub-Zero e eu conhecemos quando éramos corrompidos Ele pergunte o espaço entre os reinos Transportando as almas penadas ao sub-mundo Desculpa, gente Se a fortaleza estiver lá Caron saberá a localização Ele nos ajudaria? Isso é possível Mas não tenho certeza Então peço que vocês investiguem Vamos imediatamente Temos que distrair o exército da exoterra Mas seria melhor se a gente tivesse mais gente Os Shaolin se juntarão a nós Liu Kang e Kung Lao viajarão para ajudar na preparação dos monges Ótimo Vou partir em breve para ir atrás do Johnny Ai, gente, eu sou games Eu não sou piada Desculpa Temos que trazer Sônia de volta Sem dúvida Mas as atitudes da Crônica mostram que mesmo poderosa Ela não é a onipotente Afinal, se fosse, por que tentaria roubar o Jinsei? Acha que ela ainda está reunindo forças? Uma enorme possibilidade Qual o próximo passo dela? Com a fonte do Jinsei da Gruta do Dragão lacrada O único lugar com energia poderosa no plano terreno É a fonte das almas Sob a ilha de Shang Tsung Então é melhor a gente conferir Infelizmente, não posso ir Ficarei de vigília para saber se Crônica está manipulando ainda mais o tempo Cada um tem seu dever Cada cachorro que lamba sua caceta Ela falou Conseguirá derrotar inimigos como o Kano Mas tenha cautela Se Johnny ou Sônia morrerem Você deixa de existir E eu não terei poder para salvar você Finalmente, né? Ele começou a dar umas ordens legais E aí, Lofaxo? Vamos, mano Eu estou doido para jogar aquele jogo Eu não joguei até hoje Não sei que nem vocês estão lá Eu nem joguei Só vou jogar com vocês agora Uma luta justa não tem a menor graça Então a Sônia é a puta que me sacaneia? É muito pior do que isso, Cabal Ela acaba com a sua raça Choque elétrico, facada, o pacote completo Eu mesmo juntei seus pedaços Bom, quase todos Ela morreu A senhora lei e ordem faz mesmo isso com ele? É, mas agora ele está motivado Esse jogo é muito bom, Lofaxo Quero jogar mais Espero que esteja pronta para uma friança antecipada De que droga você está falando, Cabal? Você me torturando para descontar no dragão negro Eu não lembro os ataques da Sônia Pera aí, acho que eu joguei com ela, mas não lembro Tá, tá, tá Ô, louco É bem fácil Ah, não tem Ah, não tem Ah, mas está sem o negocinho Sério? Pera aí Tá aqui, 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 ok Ah, que legal, mano Ela está sem as arminhas de pulso aí Ah, eu ia dar uma retada, velho Você ia arrancar Ai, ai, ok O cabal é muito chato, velho Será que é aquilo? Se eu bloquear esse ataquinho dele Não apertei, mano Não apertei, mano Caralho, agora foi o que tem, mano A Sônia, né A Sônia sempre foi melhor que a perna, mano Não apertei Essa parte de volta está funcionando pirataria Deve ser Já cansei de batucar para louco dança É boa a história Nímias Tem uns buraquinhos, mas é boa Tentadora, amor Mas o nosso próximo oponente vai ser Uma beleza Mh, mh, mh Eu não vou lutar. Ou os dois vão morrer. Para com essa merda. Vai matar a gente, lutando ou não. Agora você me pegou, amor. Mas faz da tua parte aí. Vai ser menos doloroso. Qual é? Você passou o dia inteiro louco pra me bater. Agora é sua chance. E dar o gosto de nos ver lutar um contra o outro? Nem pensar. Como disse. Eles vão nos matar de qualquer jeito. Lutar nos dará tempo. Te achar uma saída. Então... Engole teu orgulho. E me bate! Quem conseguiu caiu! Nem pensar. Eles vão ver na hora que eu tô fingindo. Boa, garoto. Eu tenho tempo. Ae, aquece. Pelo menos não é a tira, hein, mano. Os caras tão pior que Stormtrooper nesse jogo, velho. Uia! Puta, essa mina tá bolada, hein. Oia, mano. Caraca, essa cena foi muito boa, velho. Tiago, acho que tem que vencer todas as lutas. Batalho, você não acha muito quebrado ficar olhando o combo ao invés da sorte? Não, Volteiro. Eu tô aprendendo a jogar, né? Então faz parte. Enquanto você vai jogar um competitivo, um multiplayer, aí você não fica pausando mesmo. Primeira vez que a gente tá zerando a campanha. Vejo zero problemas. Ainda mais pra ter um movimento mais legal pra vocês assistirem também, né? Porque se eu ficar só jogando e batendo, eu vou ficar dando soquinho, 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 soquinho. Ah, caralho. Para de matar o Johnny Cage, seus burros. Caralho. Sonia Blade, parceiro. Olha só que emoção. Capturar a lendária Sonia Blade. Forte. Ai, que rabudo. Mano, enquanto eu bato com a perna, eu não apanho. Quando eu vou virar pra mão. Puta vida. Daniel Matos. Obrigado pela assistência. Obrigado, Matheus Oliveira, Kevin Williams e Emily Torres. Que compartilharam a live aí. Moça, moleque. Aí peguei, hein? Ai, ai, ai. Quase puxei uma serra, velho. Sério, mano. É assim. Ele precisa de ajuda. Vamos ter que lutar pra chegar no ponto de encontro. Precisa disso. Ah! 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 Oh! Olha essa mina, velho. Para... Ih! Eita, aí vai, hein. Porra, Cassie. Mano, a moral, uma bala dessa arma era pro braço dela ter voado. Trouxão. Nossa, moleque. Aí foi cozice, hein. Valeu, Matheus Vinicius. É nóis, irmão. Os zumbis do submundo. Obrigado, Juna Tamela, Renan Ambrosio, André Luiz e Adriano Ricardo por compartilhar a live aí. Muito velho, thank you. A Adesonia arregaçou agora. Uia, mano, que bicuda. Caralho, ele deu logo os dois, né? Nossa, caralho, que louco sujo. Nossa, foi por muito pouco, velho. Porque ele ia mandar o Fatal Blow agora. Eu ia passar um aperto. Querido? Ah, filma. Ai, 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 ai Nossa senhora, velho Ah, você para Ai, caraca, moleque Tá maluco Peguei eu agora Nossa Nossa, moleque, olha Como vai Ah, é muito bom, velho Ali dá tiro no maluco O fatal blow, Anderson Eu só posso dar quando a minha vida tá zoada Quando a vida do cara tá zoada É ele que pode dar o fatal blow Ah, mano Você consegue matar ele mais rápido Que o arrebento, bonitão Não esquece É dois contra um Se ele morrer Sua garotinha vai junto Valeu, Keino Pelo quê? Por ter me lembrado sobre as regras Aí, mano Era só ir Porra, eu tô o tempo inteiro falando Era só ter matado esse maluco o tempo inteiro, velho Era só ter feito isso, mano Lá desde o começo Na moral Bom, é isso que o Victor falou Mas aí, se lá que eu respondo Diogo, muito obrigado Por combate de Aclean Nunes Renan Ambrosio Filho da tabela, é nóis É violento, Alessandro O negócio aqui é sangue Vou roubar isso daí Para o terremoto do tempo Que tal Jantarmos algum dia Sabe Para te agradecer Por ter me salvado E olha Me desculpa Por ser bem Eu Sem pressão Sem romance Paciência é uma virtude Kate Ah, lá veio o mano Que vai pausar todo mundo no tempo Mano, ele errou com a cara do maluco Como um soco, velho Que isso, mano Entendeiros, entenderam Entenderam Quem é o vilão convidado especial? Garrus Capanga da crônica Teoricamente não dá pra matá-lo Lutei com um cara assim Infinito fatal Tira ele daqui Deixa que eu distraio essa coisa Sônia Blade Mãe de Cassie Cade É O que que é? Cassie Cade derrotou o Shinnok Filho de crônica Sou a vingança da mãe dele Ah, mãe Que adianta matar esse cara Que não morre, velho Ai Tomei agora também Ó, entendeu? Ele pode usar o Fatal Blow agora Não eu Eu tenho que estar, tipo, na vida igual a dele Pra usar o Fatal Blow Tá lá, garoto Henrique Sauron Valeu pelas 25 estrelas O cara não morre Pois é Ele vai perder Vai pausar o tempo Eita Esse ataque dele é bem legal, né? Toma Lantanha na cara, rapá Ai, ai Calma Tá lá Tá lá, garoto Mas ele vai resolver tudo Ô, louco Eu vi você voltado Tudo bem? Vou ficar bem O meu sangue é forte Escuta O que eu disse lá na base pra você Sobre a missão Não foi justo Ah, vá Você é uma ótima soldada Tenho tanto orgulho Que quase me vejo namorando do Johnny Quase Eu queria poder voltar E fazer a nossa última missão Não foi fácil Descobrir como eu morro Ou morreria Eu sou muito bom no Fatal Não é que tá muito fácil Você seguiu ordens E salvou a sua equipe Estou feliz Que meu sacrifício Salvou o plano terreno E você Sabe, Brunão Valeu, irmão Dá uma força mesmo Muito obrigado, querido Bom rolê Nada vai voltar a ser como era Nós temos que escolher Nosso destino Liu Kang e Kong Lao Não exageraram sobre esse cara Esquadrões, recuam Vamos Tem que matar o sangue Atira nas gotinhas de sangue Que vai E sim, estamos chegando ao fim Do terceiro episódio Espero que você tenha gostado Se você gostou Não esquece de deixar o seu like E não perder amanhã Neste mesmo horário Neste mesmo canal O quarto e penúltimo episódio Da nossa série do modo história De Mortal Kombat Então, não deixe de vir aqui amanhã Tamo junto Um beijo Passe de fome Até a próxima E tchau